Oi, tudo bem crianças? Hoje na nossa aula de matemática, certo? Iremos dar início a um novo capítulo que nós vamos estudar medidas de massa, tá certo? Mas agora nós vamos começar a nossa aula, certo? Fazendo o que? As nossas correções da atividade da aula passada, tá certo? Coloque a FA de vocês na página 67. Na FA de vocês, você vai colocar o nome, a data, certo? Nós vamos agora para a nossa primeira questão. Sabendo que os valores das linhas e das colunas são 2 quilômetros, nos esquemas a seguir, complete os espaços em branco. Então, 2 quilômetros, 1 quilômetro, que eu falei já para vocês, vale quanto? 1.000, 1.000 metros, certo? Então, como aqui ele está pedindo 2 quilômetros, vai ser 2.000 metros. Então, eu tenho aqui, ó, 500, 1.250 metros. Eu somando os dois, vai dar 1.750 metros. Para chegar em 2.000, está faltando quanto? 2.250, certo? Depois que você colocar o 2.250 aqui, que vocês já fizeram, né? Vocês vão pegar o 1.600 e somar com o 250, certo? Que vai dar quanto? Somando vai dar 1.850. Para chegar em 2.000, está faltando 150. Aí você coloca aqui 150. Embaixo, nós temos 750 mais 500, que vamos ter 1.250. Para chegar em 2.000, está faltando 750. Então, isso aqui vai valer 750. Na B, temos o seguinte, eu já tenho aqui 400 metros, e aqui embaixo eu tenho 1.000. 1.000 mais 400, 1.400. Para chegar em 2.000, está faltando 600. Aí vocês colocam 600 aqui, ó. Esse aqui de baixo, ó, 1.000 mais 500, dá 1.500. 1.000, para chegar em 2.000, está faltando 500. Esse aqui do lado agora, ó, 950 mais 500, dá 1.450. 1.450 para chegar em 2.000, está faltando 550. E o último aqui, que nós temos, 950 mais 400, que vai dar 1.350. Para chegar em 2.000, está faltando 650. Ou seja, a soma aqui, ó, tem que dar 2.000. Esta soma, 2.000. Esta aqui, 2.000. E esta daqui também, 2.000. Tá bom? Tanto no B, como no A. Mesma coisa, ó. Esses três aqui, tem que dar 2.000. Esses três aqui, 2.000. E esses três aqui, também, 2.000. Vamos para a página 68. De maneira simples, os mapas do metrô permitem que possamos nos localizar de um lugar para outro com muita facilidade e rapidez. Vamos ver aqui o mapa da linha do metrô, ó. Certo? Os pontinhos, ó, tem aqui o pontinho amarelo, vai ser a estação, a implantação, a estação, ó. Ó, cada pontinho amarelo desse vai ser a estação. Temos esse traço aqui, que vai ser a estação integrada, ó. Que vai ter os dois ao mesmo tempo. Certo? Esses daqui, ó, que estão de verde, vão ser os ônibus, que vocês vão pegar. São os terminais. Aqui é o terminal, o verde é o terminal. Certo? E aqui é o ônibus que vai ser pegado. Vocês vão pegar. Então, vamos lá. Pergunta-se na A. Se Bruno está na estação do bairro da Paz, vem aqui o bairro da Paz, ó. Olha só aqui a estação do bairro da Paz, ó. Vem aqui, ó. Certo? Ele, como ele pode fazer para chegar à estação de Brotas? Brotas vai estar bem aqui, ó. Deixa eu procurar Brotas. Brotas, Brotas. Bem aqui, Brotas, ó. Certo? Então, ele está bem aqui, ó. Bairro da Paz. E vai ter que vir para cá, ó. Para Brotas. Tá certo? O que é que ele deve fazer? Vamos lá. Ele deve pegar a linha 2 com direção ao norte, que é bem aqui, ó. Acesso norte, ó. Ele vai pegar a linha 2, certo? Para esse acesso norte. Vai até a estação de acesso no norte. Troca de metrô, certo? Troca de metrô. Pega a linha 1 com direção à Lapa e desce à estação de Brotas. Ele vai pegar aqui, ó. Certo? E para chegar aqui em Brotas, ó. Ok? Tia, eu posso resumir mais? Pode. Você está aqui no bairro da Paz. Você vai pegar a linha 2. Ó, vai vir, ó. Certo, ó. Até o acesso norte. Até este daqui. Neste daqui, você vai pegar o metrô para vir até onde? Para vir até Brotas, aqui, ó. Certo? É o mais simples. Vamos para o B. O B diz o seguinte. A distância entre cada uma das estações de linha da linha 1 é 350. E a distância entre cada uma das estações da linha 2 é 300. Quantos quilômetros e metros a viagem do bairro da Paz até Brotas? Vamos ver aqui a linha, ó. Bairro da Paz. Vou contar quantos amarelos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove amarelos. Então, quer dizer que eu vou multiplicar o nove, certo? Por quanto? Por 300. Esse amarelo é a linha 2. Então, vamos multiplicar o nove por 300. Certo? Quando eu multiplicar o nove por 300, vai dar 270, certo? E da segunda, e da outra linha, o que é que você vai fazer? São duas linhas, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o 2 e vai multiplicar por 350, certo? Da linha 1, que provavelmente vai dar quanto? 700. Repetindo, da linha 2, certo? Você vai multiplicar o 2 por, ó, você vai multiplicar o nove por 300, que vai dar 2.700, certo? Na linha 1, você vai multiplicar o 2 por 350, certo? Que vai dar 700. Depois que você obtiver os dois resultados, ó, está aqui o resultado da linha 2 e está aqui o resultado da linha 1. Você vai fazer o que com os dois? Você vai somar para dar 3.400, certo? Ele quer dar as duas linhas. Então, você soma, que vai dar 3.400. 3.400 transformando em quilômetro vai dar 3 quilômetros e 400 metros, ok? Essas foram as correções da aula passada. Agora, tá bom? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos agora dar início, certo? Ao nosso conteúdo, o nosso último conteúdo do nosso livro. Tá certo? Tá chegando já o final do nosso LV2, hein? Vamos estudar hoje apenas medidas de massa, tá bom? Depois, nós vamos estudar medidas de capacidade, porque eles são dois assuntos que são juntos no mesmo conteúdo do livro de vocês, tá certo? Hoje, a aula vai ser só sobre medidas de massa, tá bom? Peguem o livro de vocês, vão acompanhando aí. Coloquem na página 125. Assim que a gente coloca na página 125, lá em cima, no cantinho, temos uma opção RA. Já viram a RA? Que é a realidade aumentada. Hoje, a nossa RA vai ser um pequeno vídeo falando sobre equilibrando. Tá certo? Vamos, então, assistir aqui ao nosso vídeo. Hoje não tem joguinho. Vamos lá? No mercado, há vários produtos que são vendidos por peso. Para medir a sua massa, usamos uma balança e registramos usando quilogramas ou gramas. Para fabricar balanças, é necessário ter um quilograma de referência. Esse quilograma está guardado a sete chaves desde o ano de 1889. É um cilindro composto de platina e irídio e está guardado em uma cidade próxima a Paris. Mas você sabia que não usamos somente o quilograma para medir massa? Na zona rural, é comum usarmos a arroba para pesar o gado. Cada arroba vale 15 quilogramas. E a tonelada para grandes colheitas. Isso aqui no Brasil. Mas você sabia que em outros países são utilizadas outras unidades? Na Inglaterra, são usadas onças. Mas não é a onça que você conhece. Uma onça é aproximadamente igual a 28 gramas. Será que existem outras medidas de massa? Interessante, né? O vídeo já começou falando que as nossas medidas, né? Nós temos o Kg, que é o quilograma. E temos o G, que é o grama, certo? Que nós utilizamos aqui. E que em outros cantos, né? Elas são diferentes, tá bom? Então, temos também as toneladas, que também vamos estudar. Que representam pela letra T, tá certo? Então, vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje na página 125. Peguem o livro de vocês. As medidas de massa, deixa eu colocar logo o meu lápis, senão eu vou acabar me esquecendo. Pronto. As medidas de massa são utilizadas, são usadas para medir a quantidade de matéria presente no corpo. Nós utilizamos grama, que é representado pela letra G. Temos o quilograma, representado pelas letras Kg. São unidades de medida de massa. E as unidades de medida de massa, o instrumento que nós utilizamos para medir é a balança, como vocês perceberam no vídeo. Para os cientistas, existem diferenças entre peso e massa. Mas, para que possamos entender essa diferença, precisamos saber o que é o quê? Gravidade. Olha só o que essa meninazinha aqui diz. Gravidade é uma força que atrai os objetos que estão sobre a superfície da Terra. É a gravidade responsável por fazer com que uma bola caia ao ser soltada do alto de um prédio. É a gravidade que faz com que esse objeto aqui, minha garrafa, caia ao eu soltar. É a gravidade. O peso, por sua vez, é o resultado da força, com que a gravidade atrai esse corpo. O peso se altera de um lugar para o outro. Por exemplo, se uma pessoa pesa na Terra 70 quilogramas, na Lua, essa pessoa vai ficar o quê? Flutuando, não é verdade? Por causa de quê? Por causa da gravidade. Então, o peso lá na Lua vai ser um peso bem menor. Se na Terra aqui que nós vivemos, uma pessoa tem 70 quilos, lá na Lua ela vai pesar mais ou menos 11 quilos. Ou seja, menos, menos, menos da metade. Certo? Olha a diferença de 70 para 11 quilos. Por isso que lá na Lua a gente fica flutuando, certo? Porque o nosso peso é bem pouquinho. E a gravidade lá é bem menor, certo? E a gravidade aqui da Terra é bem maior. O grama e o quilograma estão relacionados. O que são relacionados, tias? Olha só aqui, ó. Um quilograma, que é representado pelo KG, vai ser igual a mil gramas. Não esqueça que um KG, vou até colocar aqui, ó. Um KG é igual a mil gramas. Estou fazendo aqui para vocês não se esquecerem. Quer dizer, tia, que se eu tiver dois KG, eu vou ter quantas gramas? Duas mil gramas. Se eu tiver cinco KG, eu vou ter quantas gramas? Cinco mil gramas. Está certo? Então, por isso que eles estão relacionados. Vamos agora praticar, realizando as nossas atividades de classe. Temos aí a primeira questão, Monabassa. Pesquise e responda. A, item A. O pacote de arroz tem cinco quilos e o feijão tem um quilo. O que significa o símbolo KG? Como é que nós lemos o símbolo KG? Primeiro, eu vou colocar o que é que significa o KG. Coloque aí. KG significa quilograma. Certo? Agora, ele pede para você fazer o quê? A leitura de cinco KG. A leitura vai ficar cinco quilogramas. Tia, eu posso escrever quilogramas com K? Pode. Ou, você escreve assim, ó. Tá certo? E o outro número é um KG. Opa! O que vai ser? Vai ser um quilograma. Ou um quilograma. Fica opcional para vocês. Tá certo? Muito bem. Vamos agora para o item B. No item B, pergunta o seguinte. A lata de leite condensado, uma lata de leite condensado, tem 395 G. 395 gramas. E o pacote de amendoim, aquele pacote, tem 500 gramas. Você sabe o que é que significa a letra G? A G, acabei de falar. A letra G significa gramas. Então, eu posso fazer a leitura de 395 G, que vai ser 395 gramas. A do 500 vai ser 500 gramas. Ok? O significado e a leitura de cada um desses números aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora, vamos para a página 126. Na nossa segunda questão aqui da página 126, temos o seguinte. Agora, vamos falar sobre uma balança de dois pratos. Está aqui a balança, certo? Ó. E ela está com dois pratos. Não tem nada em cima desse prato aqui, ó. Ela está o quê? Em equilíbrio. Vamos ver como funciona esta balança. Presta atenção. Por que será que o prato se desloca para baixo quando eu coloco na minha balança em um dos pratos 5 KG sobre ele? O que será que de repente a minha balança que estava em equilíbrio, de repente ela não está mais em equilíbrio? Por que que isso acontece? Ora, crianças. Por que um dos pratos da balança está com um peso maior que o outro? Certo? Como vocês perceberam aqui, ó. O arroz de 5 KG, certo? Está o quê? Está o peso maior do que o outro que não tem nada. Por isso, a balança está em quê? Em desequilíbrio. Está certo? Se desequilibrou. O peso de um lado ficou maior do que o outro. Está certo? Muito bem. Vamos para o item B. O que devemos fazer para que os pratos, né, voltem à posição para se tornar em equilíbrio de novo? O que é que eu posso fazer aqui nessa situação aqui, ó. Certo? Para que a balança volte a ficar em equilíbrio. Eu vou ter duas opções. Vamos colocar aqui, ó. Primeira opção. Vocês vão escolher qual vocês vão querer colocar, tá bom? Primeira opção. A primeira opção será o seguinte. Eu vou ter que colocar desse outro lado um outro pacote de arroz com 5 kg. 5 KG. Essa é uma das opções, tá bom? Então, colocar do outro lado da balança, mais arroz de 5 kg. Se eu colocar aqui, ó, um outro pacote igual a esse, com o mesmo peso, a balança vai ficar em equilíbrio. Tá certo? Vamos ver qual é a outra opção. Segunda opção. Você escolhe qual você quer copiar. A segunda opção vai ser o seguinte. Você pode tirar o arroz que está aqui, certo? E aí a balança volta a ficar em equilíbrio. Porque não vai ter mais nada dos dois lados. Certo? Retirar o arroz de 5 kg do prato da balança. Pronto. Certo? Ou você coloca o outro de 5 kg aqui, ou você tira esse e a balança vai voltar a ficar em equilíbrio. Tá certo? Você escolhe uma das duas opções e faz o quê? Copia. Tá bom? Vamos agora para o nosso item C. No item C, temos o seguinte. Com a balança em desequilíbrio, que a balança está em desequilíbrio, o carro do arroz, não é verdade? O que será que vai acontecer se colocarmos um pacote de feijão de 1 kg do outro lado? Ou seja, já tem um pacote de arroz aqui, só que esse pacote de arroz tem 5 kg. Ele pergunta, certo? Eu vou colocar desse lado um pacote de feijão, mas esse pacote de feijão só vai ter 1 kg. O que é que vai acontecer com essa balança se eu colocar 1 kg de pacote aqui? Ela ainda vai ficar em desequilíbrio, só que esse prato aqui, certo? Ele vai descer um pouco mais, mas a balança ainda vai continuar em desequilíbrio, certo? Vamos colocar aqui. O prato irá descer um pouco, não muito, tá certo? Um pouco, porque é só 1 kg. Mas a balança ainda ficará em desequilíbrio, certo? A balança ainda vai ficar em desequilíbrio, mas o prato vai descer só um pouquinho, tá certo? É isso que vai acontecer. No item D, se retirarmos os dois produtos já colocados, o que devemos fazer para que os pratos voltem a ficar em equilíbrio? O que a gente deve fazer é colocar, né? Colocar aqui. Colocar mais 1 kg, certo? Mais 1 kg de feijão do outro lado da balança, certo? É só colocar mais 1 kg de feijão. Então, ela ficará em equilíbrio. Bem simples, né? A balança não tivemos continha, certo? Nós só estamos analisando a balança. Quando é que ela está em equilíbrio e quando é que ela está em desequilíbrio, tá certo? A segunda questão foi só isso aí, tá bom? Vamos agora para a nossa terceira questão. Temos novamente uma balança aqui, ó. Com base nas imagens, nas imagens ao lado, responda. A, qual tem maior massa? Será que é o cubo que tem maior massa ou é a pirâmide? Quem é que tem maior massa? Tá fácil. Ora, tia, é o cubo. Por que que o cubo tem maior massa? Porque ele está mais pesado. Olha só na balança. Essa balança aqui, ela está em desequilíbrio. Posso ver que tem mais um pesado do que o outro, tá certo? Então, o cubo tem maior massa, porque ele está mais pesado. Vamos para a B. Sabendo que a balança está em equilíbrio, se ela está em equilíbrio, então tudo igual, né? E todas as esferas aqui têm a mesma massa, certo? Qual é a massa de cada uma dessas bolinhas, certo? Eita, tia, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Pegar todos esses pesos aqui, ó, e somar eles para ver quantas massas ele tem, qual o peso da massa dele, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou somar aqui 500, mais 100, mais 100. Estou só colocando esses númerozinhos aqui, ó, dos pesos, certo? Mais 100, mais 50. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar 500, mais 100, 600. 600, mais 100, 700. 700, mais 100, 800. 800, mais 50, 850. Terminou? Não. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber qual é cada bolinha dessa, certo? Eu tenho que saber qual é a massa dela, de cada bolinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 850, que foi o resultado que deu de todas as massas, tá bom? E vou dividir por quanto? Vamos ver quantas bolinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas. Vamos lá fazer a divisão? Vamos lá fazer a divisão? Vou fazer aqui com vocês. Vamos ver se vocês se lembram. 850. Vou dividir por 5. Vou dividir por 5. 2, porque se eu colocar o 2 aqui na caixa, ele vai passar, ele vai dar 10, maior do que 8. Então, 5 vezes 1 é 5. Coloca embaixo do 8. Vou passar um traço e vou fazer o quê agora? Vou subtrair. Eu tenho 8 e tiro 5. Vai ficar com quanto? 3. Não terminou a conta, tá certo? Já fiz com 8. Agora, eu vou fazer com quem? Com 5. Eu vou abaixar o 5 para cá, ó. Perto do 3. Ele vai ficar quanto? 35. Na tabuada do 5, quem é que dá 35? A tia está muito fácil. É o 7. Porque 5 vezes 7 é 35. Coloca o 35 aqui embaixo. Vou passar o traço e vou subtrair. 35. Tira 35. Zero. Terminou a minha conta? Não. Porque está faltando quem aqui em cima? O zero. O que é que eu vou fazer com esse zero que sobrou, tia? Esse zero que sobrou, eu vou colocar ele bem aqui na caixa. Do ladinho do 7. Ou seja, vai ficar 170. Cada bolinha dessa vai ter a massa de 170. Cada bolinha. Certo? Então, eu vou colocar aqui 170. Isso é a massa de cada bolinha. Para você saber se está certo, você vai pegar 170. Mais 170. Mais 170. Mais 170. Mais 170. E some ele. Ele tem que dar esse resultado aqui, ó. 850. Certo? Então, cada bolinha, a resposta, 170. Cada bolinha tem 170 massa. Tá bom? Vamos para o item C. Qual é a massa de cada pacote? Olha só, quer saber a massa? De cada pacote. Se os dois têm a mesma massa. Ou seja, se eu encontrar a massa desse daqui, vai ter a mesma massa desse daqui. E a balança está em equilíbrio. Vou fazer do mesmo jeito do outro. Vou pegar todos esses números aqui e vou somar. Vou fazer. Gente, desse lado de cada balança, eu tenho 500. Eu vou tirar ele. Certo? Vou riscar ele aqui, ó. Eu não vou usar ele. Certo? Eu vou tirar 500 daqui. Se eu tirei 500 daqui, eu vou tirar 500 daqui também. Vou tirar esse que é 500 também. Certo? Não vou utilizar eles. Tá bom? Vou tirar eles dois da balança para diminuir o peso, para eu saber quanto é os dois pacotes. Então, vai sobrar um KG. Outro KG. Os dois pequenos são 100. Os dois pequenos são 100. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? 1 mais 1, 2. Então, vai ficar 2KG. 100 mais 100, 200. Aí, eu vou colocar aqui 200 gramas. Certo? Então, vai ficar 2KG e 200 gramas. Eu vou dividir esse 2KG e 200 gramas para os dois pacotes. Certo? Então, eu vou ver aqui. O primeiro pacote. Primeiro pacote. Vou dividir. Vou separar 2KG. Eu tenho dois pacotes. Vou fazer aqui o segundo pacote. Aqui embaixo. Pronto. Temos dois pacotes. Primeiro, eu vou fazer o 2KG. Certo? Para eles ficarem iguais, o que é que eu tenho que fazer? No primeiro pacote, nesse daqui, ele vai ter 1KG. Certo? E o outro KG, tia, vai para o outro pacote, para o segundo pacote. Ok? Pronto. Já dividi o KG. Cada um ficou igual. Ó, certo? Tem que ter o mesmo número. Agora, eu vou dividir quem? A grama. O 200 gramas. Então, o que é que eu vou fazer? Preste atenção. Eu vou colocar 100 gramas no primeiro pacote. E no segundo pacote, eu vou colocar mais 100 gramas. Certo? Também ficaram iguais. Então, a pergunta. Preste atenção à pergunta. Qual é a massa de cada pacote? O primeiro pacote vai ter 1KG e 100 gramas. E o segundo pacote também vai ter 1KG e 100 gramas. Porque eles têm que ter o mesmo número de KG e de gramas. Tá certo? Tá certo? Resolver. Olha só. Aqui embaixo, nós temos a balança. Certo? E nessa balança, desse lado aqui, nós temos um peso. 1KG. Certo? 1KG é igual a 1.000 gramas. Lembram? Muito bem. Se eu sei que esse queijo aqui que ele falou, ó. O queijo inteiro. Que é esse queijo aqui, ó. O valor dele é 1.500 gramas. O peso dele. Certo? Se eu sei que esse queijo aqui é 1.500 gramas, ele quer saber quanto é esse daqui, ó. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Se eu já tenho 1KG e eu sei que 1KG é 1.000 gramas. 1.000. Colocar aqui, ó. 1.000. Certo? 1.000 gramas. Certo? Então, se eu já tenho 1.000 para chegar em 1.500, tá faltando o quê? Eu tenho que fazer o quê? 1.500 menos os 1.000 que já tem lá. Pronto. Ora, 1.500 menos 1.000 vai ser igual a 500. 500 gramas. Certo? Esse 1.000 aqui, ó. Ele já tem lá. É o peso. Certo? É esse peso aqui, ó. Ok? Se eu sei para chegar, eu sei que esse peso desse lado vai ser 1.500 gramas. Então, se eu já tenho 1.000 aqui, o valor desse queijo vai ser 500, certo? O valor dele vai ser 500. Aí vai ficar 1.500 gramas desse lado e 1.500 gramas também desse lado. Ou seja, a balança está em equilíbrio. Tá bom? Vamos agora para a E. Como podemos completar os pesos para que a balança indique que a lata de leite condensado tem 395 gramas? Desenhe os pesos na balança. E 95 gramas, certo? Desse outro lado, se ela está em equilíbrio, também tem que pesar 395 gramas. Esse peso que eu tenho aqui, ele tem... Em 100 gramas, certo? Para chegar em 395 gramas, falta quantas? Então, vamos lá. Aqui, vou colocar 395 gramas, menos 100 que já tem aqui na balança, certo? Quando você diminui 395 gramas, menos 100 gramas, vai sobrar 295 gramas. Essas 295 gramas, eu vou ter que desenhar aqui os pesos, certo? Já tenho 100. Vou desenhar outro peso de 100. Vou tentar fazer aqui igual, tá bom? Parecido. 100. 100 mais 100, 200. Vou colocar mais outro peso de 100. Vocês desenham aí bem bonitinho, tá certo, crianças? 100 mais 100, 200 gramas. 100 mais 100, 200. Se eu colocar mais 100, vai ficar 300, certo? Essa lata de condensado tem 395 gramas. Eu já tenho 300. Quem está faltando? Um peso de 95. Então, vou desenhar aqui o peso de 95. Se eu posso colocar o peso dentro, pode, pode colocar o peso dentro, tá certo? É até melhor para saber quanto é cada um, tá certo? Então, vai ficar um, dois, três. Três de 100 e um peso de 95 gramas, tá certo? Esse lado vai ter 395 gramas e esse lado também vai ter 395 gramas, ok? Pronto, era só desenhar e saber quantos pesos você tinha que desenhar aqui, ó. Certo? Vamos agora para a quarta questão. Nos mercados, é comum vermos os mesmos produtos com embalagens e preços diferentes. Saber estimar qual deles é a melhor opção, pode nos fazer... Olha só, criança, vamos analisar as frases, tá bom? Nós temos aqui a promoção número 1, certo? A promoção número 1 diz o seguinte. Eu tenho um produto de... Certo? Eu tenho esse produto aqui. Esse produto, 200 gramas, vai custar R$3,99, mas ele só tem 200 gramas. Tenho esse outro pote aqui, ó, certo? De achocolatado. Bem maior, porque ele tem 400 gramas, certo? Se ele tem mais gramas, né? Ele é mais caro, ele vai ser R$5,99. E tenho esse outro pote maior, com 900 gramas, certo? E o preço dele vai ser R$12,90. Vamos ver a pergunta. É mais vantajoso comprar a embalagem de... Gente, é mais vantajoso você comprar a embalagem que tem mais, né? Quem é que tem mais? 900 gramas, tia. Então, é mais vantajoso 900 gramas. Colocar aqui a embalagem de 900 gramas. Embaixo, você tem que justificar. Por que eu tenho que comprar de 900 gramas? Porque, além de vir mais achocolatado, né? O preço é mais barato. Ou seja... Colocar aqui uma vírgula. Mais vantajoso. Tia, como assim que é mais vantajoso eu comprar o que tem mais? Olha só. Vou voltar pra cá de novo. Ele tem 900 gramas, né? Se eu comprar o pote de 400 gramas e o pote de 200 gramas, vai dar 600 gramas. Certo? Ainda fica menor do que o 900 gramas. Se eu comprar dois potes de 400 gramas, vai dar quanto? 800 gramas. Ainda é menor do que 900 gramas. Então, o pote grande é 900 gramas. É maior. Vem mais achocolatado. Certo? E o preço dele está bom. Olha só. Porque se eu comprar dois de 400, certo? Vai dar quanto? Vai dar 11,99. E ainda vai ficar faltando 100 gramas. Não é verdade? Se eu comprar de 900 gramas, só um, ele vai ser 12,90. E ainda vem 100 gramas a mais. Certo? Por isso que ele é mais vantajoso. Temos agora a promoção número 2. Vamos analisar o número 2. Temos 1 quilo de açúcar, que é 2,99. Temos o açúcar 2 quilo, que é 5,29. E temos o açúcar de 5 quilos, que é 10,99. Qual é mais vantajoso para comprar? Ora, o que tem mais, não é verdade? O açúcar de 5 quilos. Aí embaixo, vocês também têm que colocar a justificativa por que esse açúcar de 5 quilos é mais vantajoso. Ele vem mais quilos. E o preço é mais barato. Certo? Olha só. Se eu comprar 2 quilos de açúcar... Se eu comprar 2 quilos de açúcar, vai ficar 4 quilos de açúcar. E eu vou ter que pagar mais ou menos 10 reais e 60 centavos. 10 reais e 60 centavos. Quase o mesmo valor desse aqui, se eu comprar um dele. Olha só. Certo? Ainda vai ficar faltando 1 quilo. Se eu comprar só um desse, eu vou gastar 10 reais e 99 centavos. E ainda vou ter 1 quilo a mais. Tá certo? Pronto. Por isso que ele é mais vantajoso. Crianças. Chegamos mais no final da nossa aula. Certo? Hoje, nós vimos medidas de massa. Demos início ao nosso conteúdo medidas de massa. Na próxima aula, iremos ter uma outra medida de massa. Referente a medidas de massa. Mas iremos estudar um pouquinho mais. Um outro tipo de medidas. Certo? Nós vimos algumas hoje. E na próxima aula, iremos ver mais. Como o quê? Como o miligrama. Como a tonelada. Certo? São medidas de massa também. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A atividade de casa vai ser na página 69 e 70 da FA de vocês. Realizem as atividades. E na próxima aula, eu vou fazer a correção dessa tarefa. Tá certo? Um beijo. Um abraço. E até a nossa próxima aula. Tchau!